Boa noite, pessoal! Aqui é o Dr. Lucas, transmitindo simultaneamente para as três plataformas para o YouTube, Facebook e Instagram. Meu, muito boa noite a todos vocês que estão sempre aqui nos prestigiando, que estão sempre aqui nos assistindo. Não poderia deixar de mandar um recado mais do que especial para minha amada esposa Ilse, te amo, beijo, meu amor. Para minha mãe, Dona Maria Helena, lá no interior da localidade de Criuva, te amo, beijão, mãe. Para o meu irmão, para a minha cunhada, a Rosana e o Fábio, beijão aí para vocês. Meu cunhado, minha cunhada, meu afilhadinho, o Tiago, a Suelen e o Samuelzinho, beijão para vocês. Meu sogro, minha sogra, Dona Fátima e seu, a Samir. E um agradecimento mais do que especial a todos vocês que estão sempre aqui com a gente, que estão sempre aqui nos prestigiando, que estão sempre aqui assistindo os nossos vídeos, tá, pessoal? Então, não poderia deixar de agradecer a todos vocês que nos seguem, que compartilham aqui a nossa live. E como sempre, né, pessoal, a tua participação é extremamente importante. Se você ainda não me conhece, o Dr. Lucas, eu sou criador do canal Toque Dirologista, nós temos uma variedade de vídeos que a gente fala a respeito de assuntos dessa área tão legal da medicina. A gente fala de disfunção erétil, a gente fala de problemas de ejaculação, a gente fala de diversos assuntos, tudo ali reunido num só local, para que você possa aprender bastante nesse parte tão legal aí da medicina. Então, não deixa de se inscrever ali no nosso canal, de ativar as notificações e também de compartilhar o nosso conteúdo com as pessoas aqui, se você não me conhece, tá? Então, se não deixou aquele joinha, aquele gostei, também isso é muito, extremamente importante para a gente, para que aí o YouTube entenda a relevância dessa transmissão e compartilhe, recomende essa live para as pessoas que já tiverem dúvida a respeito desse assunto. Então, se não deixou aquele joinha, aquele gostei, não deixa de deixar para que a gente possa levar essa live aí para mais longe. E como sempre, pessoal, vai dando teu alô, teu boa noite, o teu recado, para que a gente possa te conhecer um pouquinho melhor, vai dando teu boa noite, vai dando da cidade do Brasil que você está falando, porque isso é extremamente importante para nós, tá? Então, vamos começar aqui, o seu Francisco está sempre aqui com a gente, abração para o senhor, o seu Francisco, um dos nossos telespectadores mais assíduos, o Ramon, o Rubens, boa noite, o Rony CR, eu produzo pouco, gostaria de ter mais quantidade, hoje eu fiz alguns slides aqui para vocês, tá? Seu Antônio Rodrigues, boa noite, doutor Lucas, Richard Warkin, boa noite, tenho 36 anos, se notei que o volume do meu esperma diminui, isso é normal, tem algum problema, a gente vai comentar a respeito disso hoje, de causas, né? Ronaldo Ferreira, boa noite, parabéns pelos conteúdos, obrigado, Severino, Francisco Sempaio, gostei, boa noite, o que fazer, a gente vai aprender, tá? Então, além das causas, a gente vai falar o que você pode fazer, o que as causas e a maneira que você, por que você está apresentando esse problema e outras situações que a gente precisa investigar, tá? Andão Francisco, boa noite, Cachoeirinha do Rio Grande do Sul, boa noite, Adriano Pedrosa, boa noite, Carlos Duda, boa noite, doutor, boa noite, seu Carlos Duda, boa noite aqui para você também, obrigado pela sua participação, tá, seu Carlos Duda. Então, vai mandando teu alô, vai mandando teu recado aqui, que a gente vai falando aqui com vocês, e deixa eu deixar aqui o link para que vocês transmitam essa live, essa live, vocês possam compartilhar no grupo do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, tá? Então, estou deixando aqui para vocês a nossa transmissão, para que vocês possam transmitir para as pessoas que tiverem vontade de saber desse assunto, vocês poderem transmitir isso, tá? Então, hoje, como eu falei para vocês, eu fiz alguns pequenos slides, né, para que a gente possa entender melhor esse assunto, né? Então, eu preparei aqui com carinho para vocês, eu só vou, espero que vocês prestem bastante atenção, tá, pessoal? Porque isso é importante, a gente entender isso, é muito importante para que a gente possa acompanhar o raciocínio, então, eu coloquei a anatomia também, né, pessoal? Para que vocês entendam melhor essa parte, para que vocês possam tomar consciência disso, tá? E é importante que vocês fiquem bem atentos no tudo que a gente vai falar. E as perguntas que forem surgindo, como sempre, eu costumo responder no final da nossa live, tá? Então, você fica ali no final da nossa, até a apresentação, que no final a gente vai responder tudo que vocês tiverem de dúvida e vai fazer tudo que vocês, questionamentos que tiverem, eventualmente, vocês podem acabar também fazendo aqui para nós, tá? Então, eu só vou deixar mais alguns instantes para o pessoal ir chegando aqui na nossa live, para que a gente possa ficar todos aqui, né? Então, só vamos esperar mais um minutinho, enquanto eu vou acertando aqui mais alguns detalhes aqui do nosso assunto. Só um pouquinho aqui, pessoal. Então, já vamos começar e a gente já vai falar aqui com todos vocês, certo? Então, vamos lá, pessoal. Eu acho que dá para a gente começar agora. A gente já deu uma ideia aqui para todos vocês do que está acontecendo, qual o assunto que vai ser falado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta antes da gente poder conversar aqui com vocês, né? Então, vamos falar aqui com todos vocês. E como eu disse, se você tiver alguma dúvida, deixa para perguntar ali para o fim, porque isso vai, com o andamento aqui da nossa aula, você vai entender melhor este assunto, tá? Se estiver dando algum problema aqui na nossa fala, na nossa transmissão, você só comenta aqui com a gente nas transições dos slides que a gente corrige para vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui. Eu falei aqui dos slides que eu ia preparar para todos vocês, né? A gente tem uma aulinha para a gente poder acompanhar aqui direitinho, né? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que a gente vai falar na anatomia aqui do negócio, que é fundamental para a gente poder entender tudo isso daí, tá? Então, pouco esperma, o que fazer, né? Então, essa aqui a gente sabe que quando o Zé Cotinho aqui fica bastante triste, o que a gente faz em uma situação dessas? Quando você tem pouco esperma, o que a gente pode acabar fazendo, tá? Então, o que é a definição de ter pouco esperma, pessoal? A definição de ter pouco esperma, gente, é você ter um volume de ejaculado produzido baixo, tá? Então, é importante a gente entender essa diferença, tá? Então, o volume de esperma menor do que 1,5 ml, tá? Então, olha como é uma quantidade pequena. E aí já começa o erro em algumas oportunidades. Por quê? A gente sabe que muitas vezes, o que que aparece? O paciente pensa que tem uma quantidade inferior de esperma produzido, mas quando você faz essa medida, esse valor é superior a 1,5 ml, tá? Então, não é aquele negócio todo que o cara ejacula um monte, que é uma torneira de esperma. O volume produzido, para ser considerado normal, é de 1,5 a 4 ml. Esse é o valor considerado normal, ok? E a gente tem que entender também uma diferença, tá? Então, ter um volume baixo de esperma, a gente chama de hipospermia, que é uma quantidade baixa de esperma produzido, que é diferente de uma produção baixa de concentração de espermatozoides. Ou seja, você pode ter uma concentração normal de espermatozoides com um volume baixo de esperma, Ou você pode, que é a coisa mais comum de acontecer, um volume de esperma normal com uma concentração baixa de espermatozoides, tá? Então, não é porque você produz pouco esperma que a sua concentração de espermatozoides é baixa, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, é o volume do que você produz. E como que a gente confirma isso? Você tem que fazer um espermograma, tem que ter uma medida objetiva disso. Então, não é algo que a gente mensura só na nossa cabeça. Você tem que ejacular no potinho. Depois, a gente tem que fazer um outro exame, que é o espermograma, para medir a quantidade desse esperma, tá, pessoal? Então, é isso que é extremamente importante e isso que faz toda a diferença, ok? Tá? Então, vamos entender primeiramente esses conceitos. Então, tem que ter um volume abaixo de 1,5 ml. A questão da oligospermia é quando você tem uma concentração baixa de espermatozoides e você precisa confirmar esse diagnóstico com dois espermogramas diferentes, ok? Primeiro conceito que a gente vai pegar aqui agora, certo, pessoal? Qual que é o outro conceito que a gente vai falar aqui, ó? Então, vamos passar para o próximo slide. A gente vai tentar entender muito bem essa anatomia, certo? Como que é essa anatomia do trato genital inferior masculino. Então, presta bastante atenção, porque daqui você vai entender tudo que eu vou falar para vocês, certo? Então, isso aqui é a bexiga, onde fica produzida, onde é armazenada a urina que nós produzimos nos rins. Abaixo da bexiga, nós temos a próstata, né, pessoal? Que eu estou mostrando aqui para a setinha com vocês. Aqui nós temos as vesículas seminais. E um detalhe muito importante, pessoal, as vesículas seminais são as estruturas que produzem a maior parte do esperma que nós ejaculamos, tá? Então, para quem pensa que vem do testículo, não é isso que acontece. O testículo é a estrutura que acaba chegando os espermatozoides, tá, gente? Então, os espermatozoides, eles são produzidos aqui no testículo, eles vêm por esse ducto que é chamado de ducto deferente, eles se misturam com esse líquido dessa estrutura que é chamado de vesícula seminal e são expelidos através de o ducto ejaculatório que passa pelo meio da próstata. Então, olha só que coisa bem interessante, pessoal. Existe um ducto que passa pelo meio da próstata, então você acaba, na hora do orgasmo, contraindo essas vesículas seminais, fecha a válvula aqui, que é o colo vesical, e esse esperma vai sair daqui da próstata, vai vir pela uretra e vai sair até a ponta do pênis, tá, pessoal? Então, isso é muito legal, certo? Você entender esse tipo de anatomia. Então, a maior parte do esperma produzido é proveniente dessa estrutura da vesícula seminal. E isso é importante a gente entender depois, porque os fatores anatômicos fazem toda a diferença numa hora dessas. Porque, na boa parte dos casos, para você não ter um volume ejaculatório adequado, ou o problema está nessa estrutura da vesícula seminal, ou está nos canais que transportam esse esperma produzido, seja nesse ducto deferente, ou seja aqui na próstata, isso pode acontecer, tá? Então, essa é a anatomia simples para a gente entender melhor isso. Então, aqui o testículo, ductos deferentes, vesícula seminal, bexiga, próstata, uretra, pênis, tá? Então, quando você ejacula, acaba saindo pela uretra o esperma. Então, o outro detalhe da anatomia, então, só para que vocês entendam aqui, esse furinho aqui, esse ducto ejaculatório, desemboca nessa estrutura do interior da próstata, chamada de veromontânum. Aqui, pessoal, então tem um furinho. Esse furinho aqui é correspondente a essa estrutura aqui, pessoal, que está no meio da próstata. Então, aqui está a bexiga e aqui está a próstata e aqui está a uretra, tá, gente? Então, esse furinho, esse ducto, esse furinho aqui, corresponde a essa estrutura aqui, que é o veromontânum, tá, gente? Olha só que coisa bem interessante. Toda essa anatomia é bastante legal para a gente conseguir entender isso, tá? Então, guarda essa foto. Eu vou passar essa anatomia nos outros slides para que você fique aqui acompanhando a gente, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Então, o que pode causar isso, pessoal? Então, primeira coisa que a gente tem que explicar aqui para vocês, tá? Então, qualquer coisa que interfira no resultado do funcionamento dessas estruturas ou acabe prejudicando a produção de algo líquido seminal dentro da vesícula seminal faz com que você tenha uma quantidade baixa de esperma produzido. E a gente entender essas causas é extremamente importante para que a gente consiga saber por que isso pode estar acontecendo, certo? Então, a gente vai separar em causas que têm a ver com a anatomia, né, pessoal? Tem causas relacionadas ao mau funcionamento dessas estruturas como um todo e tem uma causa também que a gente vai falar que é a causa relacionada ao uso de medicamentos, tá? Então, é importante você também entender isso, certo? Então, a gente vai dar uma ideia geral aqui. Vocês vão acompanhar melhor com a anatomia. Eu vou explicando cada uma dessas causas e se você se identificou com algo que eu acabei comentando, depois você pode deixar no comentário que eu vou explicar ali melhor para vocês, tá bom? Então, vamos passar aqui para o nosso slide. Vamos fazer a transição para que eu comece a explicar essa parte aqui para vocês. Então, quais são as causas relacionadas à diminuição da ejaculação, pessoal? Então, nós temos as causas relacionadas à disfunção do reflexo ejaculatório. Então, qualquer coisa que interfira nesse funcionamento extrinsicamente delicado que você precisa, quando você chega ao orgasmo, ter uma contração dessa vesícula seminal. Esse líquido tem que sair aqui através desse ducto ejaculatório. Você tem que fechar essa válvula, que a gente chama de esfínter interno da bexiga. Então, isso é feito de maneira involuntária, para que não aconteça o que? O esperma, quando bate aqui, ele não venha para a bexiga. Então, você precisa fechar esse canal, ter a contração dos músculos que estão em volta da uretra, para que você consiga sair o esperma pela ponta aqui do pênis. Então, se qualquer coisa que prejudique essa sincronia, que prejudique esse delicado funcionamento, você pode ter certeza de que isso não vai funcionar direito, pessoal. E é uma coisa que acontece em algumas vezes. Então, você tem que entender isso aqui muito bem, pessoal. Você tem que estar de olho nessa situação para que você entenda muito bem isso, certo? Então, aqui a gente tem que compreender bem esse tipo de situação, certo? Então, olha aqui, pessoal. O que acontece nessa hora aqui? Então, qualquer coisa que interfira nesse funcionamento prejudica esse resultado. Então, você tem o diabetes, que isso aqui, o diabetes, o que ele interfere? Ele interfere na inervação dessas estruturas. Então, ele prejudica que os estímulos nervosos sejam transmitidos e há um prejuízo nessa coordenação. Esclerose múltipla, que é uma doença neurodegenerativa. O corpo acaba não funcionando mais direito por um problema que acontece, às vezes, nas vias ali do nosso cérebro e acaba prejudicando o reflexo da ejaculação. Então, neuropatias, por exemplo, se você tem alguma neuropatia que afeta os nervos que fazem essa coordenação, também você vai ter um prejuízo nessa ejaculação. Cirurgias que você tenha feito, então, por exemplo, se você tenha retirado algum tumor aqui da pelve, algum tumor do intestino aqui, pessoal, então, nessa parte aqui do reto, se você mexeu nessas estruturas, com certeza você vai danificar também os nervos que fazem com que você acabe ejaculando também, tá, pessoal? E isso acontece algumas vezes. Efeitos colaterais de certos medicamentos que a gente vai comentar ali para vocês. E uma coisa que eu aposto que muitos de vocês já ouviram falar, que é a ejaculação retrógrada. O que é isso? É quando o esperma, ao invés de subir, de sair pela ponta do pênis, ele acaba retornando aqui para a bexiga, tá, pessoal? E isso chama-se ejaculação retrógrada. Uma situação que isso acaba acontecendo quase que na totalidade das vezes é quando você faz aquela cirurgia para a raspagem da próstata, que você raspa aqui, você destrói esse esfíncter interno que tem que se fechar quando você chega no orgasmo. Como não tem essa válvula que impede o retorno do esperma, esse esperma, ao invés de sair aqui pela ponta do pênis, ele acaba retornando para a bexiga, tá, pessoal? Então, essa é uma coisa muito importante da gente entender, tá? Então, essas aqui são as causas da disfunção do reflexo, quando toda essa maquinaria é como se ela estivesse desregulada e não funcionasse mais direito, não fosse mais coordenada. E quando essa coordenação que é muito fina está prejudicada, você não consegue mais ejacular na quantidade que você gostaria, certo? Então, essas aqui são as causas relacionadas à disfunção do nosso reflexo ejaculatório. Agora, vamos falar um pouquinho de defeitos anatômicos. O que é isso, pessoal? São defeitos que acontecem nesta situação, certo? Que são coisas relacionadas à anatomia, né? Ou alterações congênitas que o paciente já nasce com isso e que pode também fazer com que você tenha uma diminuição do volume do esperma. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai falar aqui, que não é uma doença muito comum, é a fibrose cística, tá? Que é uma doença que o paciente produz um muco espesso nessa vesícula seminal. Ele também produz um muco espesso no pulmão, que ele tem alguns problemas respiratórios. E esse muco espesso não é fácil de ser fluído a ponto de conseguir passar por essas estruturas aqui, que é esse caninho bem fininho. Então, quando esse líquido seminal é bastante espesso, que acontece na fibrose cística, também o paciente pode ter uma diminuição do volume do esperma produzido. E também a gente tem que lembrar que na fibrose cística pode ter agenesia, o paciente pode nascer sem esses ductos aqui diferentes e ter, por conta disso, infertilidade masculina, tá, pessoal? Olha só que coisa também, tá? Olha que coisa bem interessante que pode acontecer nessa situação. Então, esse é o caso da fibrose cística. Outra coisa que pode acontecer, pessoal, cistos na próstata, opa, deixa eu voltar aqui, cistos na próstata ou vesículas seminais, tá? Então, às vezes, o paciente nasce com algum cisto, que é como se fosse uma bola de água, bem nessa linha média aqui da próstata. E esse cisto, ele espreme aqui, ó, esse buraquinho que é o veromontandum, fazendo com que não saia mais o esperma. E o paciente, por conta disso, tem uma diminuição do volume da ejaculação, tá? Então, o cisto na próstata, se for nessa linha média, pode fazer com que isso aconteça também. Ou algum cisto nessa vesícula seminal também. É uma situação rara, mas pode acontecer, tá? Então, às vezes, tem uma bola de água tão grande que comprime esse canalzinho, que é o ducto ejaculatório, e o paciente não consegue mais ejacular direito também, tá? Então, é uma ocorrência rara. Eu, vou ser bem honesto pra vocês, eu nunca vi isso na minha vida, mas eu tenho que comentar que isso aqui existe em algumas situações, ok? Então, aqui, ó, um cisto que pode acontecer na vesícula seminal, e um cisto, que é uma bola de água, coloca assim, que pode acontecer também na tua próstata. É uma causa também de problema que acontece aqui nesta região, tá bom? Então, essa é outra causa que pode acontecer. E obstrução dos ductos ejaculatórios, tá? Então, você pode ter esse canal aqui trancado. Isso pode acontecer com o quê? Se você usou uma sonda, inflamou esse local e trancou esse buraquinho, se você passou por uma prostatite, se você teve uma doença sexualmente transmissível que acabou inflamando esse canal, e você acabou tendo esse tipo aí de problema. Então, é uma situação que acaba acontecendo numa circunstância dessas também, tá, pessoal? Então, a gente tem que entender isso, tem que ficar de olho, porque isso é uma coisa que acontece nesta situação, tá? Então, essa obstrução dos ductos ejaculatórios é uma coisa que faz com que isso acabe acontecendo também, certo? Que é esse caninho aqui, ó. É uma causa que faz com que você diminua a tua ejaculação. Então, a gente está falando de defeitos relacionados à anatomia, se você tem alguma coisa para obstruir essas estruturas extremamente delicadas, certo? E agora, a gente vai mudar um pouquinho aqui o foco, a gente vai falar de causas que a gente sabe que também podem interferir nisso, que são causas relacionadas à produção dos nossos hormônios, certo? Eu já sei que vocês já ouviram falar que, para que você produza quantidades boas do esperma, você precisa de quantidades adequadas de testosterona, tá? Então, quadros que o homem tem uma diminuição desse hormônio podem fazer com que o homem também apresente uma diminuição no volume do esperma produzido. E isso acontece muito em pacientes mais idosos. Então, uma das coisas que a gente tem sempre que avaliar quando o homem acaba tendo uma diminuição do esperma é a questão relacionada à parte da sua testosterona, que pode estar diminuída também numa circunstância dessas. Então, aqui só para comentar com vocês, isso a gente chama de causas hormonais, tá, gente? Causas hormonais relacionadas a isso, ok? Que são causas relacionadas à parte da diminuição da ejaculação que tem do homem, tá? Então, essas causas hormonais, a primeira delas é o hipogonodismo, que é a falta de testosterona, e existe uma que é muito rara de acontecer em homens, mas pode também, tem que ser vista, que é o hipertireoidismo, que é uma produção exagerada de identificar isso, pessoal, para a gente ficar de olho nessa situação e a gente entender melhor o que se passa numa hora dessas, tá, pessoal? Então, a causa medicamentosa talvez seja uma das causas mais comuns desse problema da diminuição do esperma ou que você diminua a libido, que você não atinja graus suficientes de excitação para que você produza o esperma que você precisa, ok? E a gente vai falar de diversas classes de medicamentos, diversos tratamentos que muitas pessoas utilizam no seu dia a dia que talvez possa estar aí o problema relacionado à ejaculação, à falta do volume do ejaculado, que você esteja produzindo menos esperma do que deveria e talvez o problema esteja nos medicamentos que você está tomando. E vou dar uma lista bem extensa aqui para vocês e se você quiser anotar aí e depois verificar ou quiser falar nos comentários depois se você está tomando ou não algum desses medicamentos, você fica também bem à vontade aqui para poder conversar aqui com a gente, certo? Então, vamos comentar aqui quais que são esses medicamentos, gente, que podem te dar esse tipo de problema, pode fazer com que vocês tenham uma diminuição do volume do esperma. Então, causas medicamentosas. Imunossupressores, por exemplo. Quais são esses imunossupressores? Você tem artrite reumatoide, por exemplo, você toma metotrexate, se você toma, por exemplo, leflunomide, se você toma azatioprina, são todos imunossupressores que podem, remédios para você não ter rejeição, se você fez um transplante do rim, se você fez um transplante do fígado, tudo isso são medicamentos que acabam fazendo com que você acabe não produzindo a quantidade de esperma que você poderia. Antiinflamatórios não esteroidais, por exemplo, ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida, diclofenaco, piroxicam, meloxicam, salicilatos, o próprio A.S. também é uma causa implicada na diminuição da quantidade de esperma produzido. Então, alguns homens abusam, às vezes tem dor nas costas, dor nos membros inferiores, e tomam um monte desses medicamentos. Inibidores da tirosina quinase, sunitinib, sorafenib, são medicamentos bem menos conhecidos, é verdade, alguns são utilizados, por exemplo, para quimioterapia no câncer de rim, por exemplo, certas doenças inflamatórias do intestino, doenças inflamatórias intestinais, tipo doença de Crohn, até a própria retocolite ulcerativa, alguns desses medicamentos acabam sendo utilizados para isso. Opiáceos, né, pessoal? Então, a morfina, o tramal, o tramadol, o próprio, o próprio, que a gente faz uma associação com o paracetamol, que é você tomar a própria codeína também, para casos de dor mais forte, também vão te dar esse tipo de problema. Tratamento para hiperplasia prostática benigna. Então, aqui, os urologistas têm que assumir a culpa disso que esteja acontecendo, né, pessoal? Olha só, quando você faz o uso desses remédios para próstata crescida, você tem que dizer para o paciente que isso acaba acontecendo. Então, quais são esses tratamentos para próstata crescida? Tem aqueles remédios que eles acabam relaxando o canal, que é os alfabloqueadores, que a gente tem a doxazosina e a tansulosina, nós temos aqueles remédios que encolhem a próstata, que é a finasterida e a dutasterida. E tanto um quanto o outro pode diminuir a produção do esperma. No caso dos alfabloqueadores, que é a doxazosina e a tansulosina, ele faz com aquele esfínter interno. Acabe relaxando. Deixa eu voltar aqui para vocês. Se esse esfínter interno que se fecha na hora que você ejacula, ele tem que fechar para o esperma não subir aqui para a bexiga, esses medicamentos, que são os alfabloqueadores, eles relaxam esse canal e relaxam esse esfínter também. E acontece esse problema de ejaculação retrógrada quando o homem utiliza esse tipo de medicamento. Está certo, pessoal? Então, é uma coisa que a gente tem que tentar entender isso também. É uma coisa importante. E aqueles remédios que a gente utiliza para encolher a próstata, às vezes eles diminuem a quantidade do DHT, que é o hormônio da testosterona que age diretamente sobre a próstata e as vesículas seminais, diminuindo a quantidade também do esperma que você produz. Então, é uma situação bem comum o homem que está tomando remédios para a próstata crescida e tem que urinar melhor, ter uma diminuição importante da quantidade do esperma produzido. Certo? Aqui, tratamentos hormonais e medicamentos antiadrenérgicos. Então, aqueles remédios que às vezes você utiliza para... Alguns homens que estão utilizando remédios para tratar um câncer de próstata avançado, que faz aquelas injeções a cada três meses na barriga para diminuir a quantidade de testosterona, também pode fazer com que isso acabe acontecendo. Certo? Antibióticos, antifúngicos, antiparasitários, antivirais, antimaláricos, também podem tirar isso. Antidepressivos, talvez sejam também um dos que mais dê esse tipo de problema e que muita gente usa, né, pessoal? Então, a gente pode falar da fluxetina, a gente pode falar da paroxetina, a gente pode falar do citalopram, a gente pode falar do citalopram, podemos falar da mitriptilina também, que podem tirar esse tipo de problema, que são os antidepressivos tricíclicos. Medicamentos antirefluxo gastroesofágico, por exemplo, que você tem o meprazol, o esomeprazol, alguns falam que podem dar esse tipo de problema também. Medicamentos antiepilépticos, por exemplo, remédios que você utiliza tipo a carbamazepina, fenitoína, o próprio fenobarbital, vão te dar esse tipo de problema também. E cetos anti-hipertensivos, que você utiliza para a pressão pessoal, também te dão esse tipo de problema. Então, a lista é bem extensa. O que a gente pode citar aqui, principalmente, são os diuréticos tiazídicos, tipo a hidroclorotiazida, a clortalidona, até mesmo os beta-bloqueadores, metoprolol, bisoprolol, propranolol, entre outros medicamentos para a pressão alta, podem te dar essa diminuição do volume do esperma produzido. Certo? E isso é uma coisa que às vezes a gente esquece de dizer para os pacientes, que a gente esquece de comentar numa circunstância dessas e que de qualquer forma podem agravar esse tipo de situação. Tá bom? Então, esses pacientes que têm, que sofrem, que tomam certos medicamentos, eles podem simplesmente estar aí o problema deles não produzirem mais esperma da maneira de um volume bom. E às vezes basta que você mude o remédio, suspenda o seu uso, que a situação acaba retornando ao que ela era antes. certo? Então, isso acontece também em alguns casos e a causa medicamentosa talvez seja uma das principais responsáveis por isso. E quanto mais remédios você usa, maior a chance de você ter esse tipo de problema. E é muito comum você, pacientes que têm diversos problemas de saúde, utilizarem diversas classes desses medicamentos, não é mesmo? Então, olha só que coisa bem interessante. aposto que muitos de vocês não sabiam disso. Se você depois tiver alguma dúvida, se o remédio que você está tomando pode te dar ou não esse problema, você, eu, a gente comenta ali depois no final, mais para o fim da live, na hora que eu vou responder as perguntas que vocês tiverem. Ok? Então, vamos lá. Outras causas relacionadas ao estilo de vida, Então, o consumo excessivo de álcool, uma coisa que afeta demais essa produção do esperma porque o álcool inflama muito essas estruturas que estão ali no nosso corpo, principalmente vesículas seminais, a questão do testículo, excesso de peso e deficiência de zinco e de selênio. Então, não custa nada você fazer uma dosagem do zinco, por exemplo, para ver se ele não está baixo. Selênio, uma coisa, um exame um pouquinho mais difícil de ser mensurado, mas algumas vezes a gente pode também pedir isso daí. E quem que é um bom, são bons alimentos que são ricos em zinco e selênio são as nozes que a gente acaba utilizando, né? Então, castanha do Pará, castanha de caju, tem bastante desse zinco, tem bastante desse selênio e essas deficiências, isso que se comenta, né? Também podem ser essas deficiências nutricionais desses micronutrientes pode fazer com que você apresente esse tipo de problema. Tá bom? Então, vamos passar aqui para as próximas causas que a gente tem bastante coisa aqui para falar ainda. e como que a gente pode descobrir isso, né? Então, você teve o problema de diminuição do volume do esperma produzido e a gente tem que tentar identificar uma causa para esse ter o problema. A gente tem que tentar ver o que está acontecendo com você e a partir daí a gente tem que verificar por qual problema que o paciente deva estar passando numa circunstância dessas. e a partir daí a gente vai realizar uma investigação que primeiramente a gente começa com a história clínica com tudo aquilo que eu falei antes histórico de doenças sexualmente transmissíveis histórico de que sempre isso aconteceu dos medicamentos que o paciente toma das cirurgias eventualmente que o paciente já tenha passado anteriormente e isso faz parte da investigação e a gente pode se valer mão de alguns exames para que a gente entenda melhor essa situação e consiga entender melhor isso e é isso que a gente vai comentar um pouquinho aqui com vocês e quais são esses testes com o que a gente pode utilizar para tentar descobrir isso então o primeiro exame que é um exame de imagem simples você pode fazer um ultrassom e esse ultrassom pode ser feito até mesmo via transretal você introduz o probe que é aquela partezinha que faz o exame pelo ânus do paciente e aí você já vê se essas vesículas seminais estão inchadas se existe um cinto aqui no meio da próstata por exemplo você já consegue identificar isso então se você tem essas vesículas seminais inchadas maiores do que o habitual pode ser que exista uma obstrução desses ductos desse ducto ejaculatório do ST que você tenha pegado no passado por exemplo é uma coisa que pode acontecer numa circunstância dessas também você pode fazer primeiramente análise química do sêmen então esse é um teste um pouquinho mais específico e fazer a dosagem desses elementos porque se o problema for uma diminuição por exemplo da fosfatase ácida é uma coisa produzida pela próstata se for daí alfa-glucosidase é uma coisa diminuída aqui do seu epidídimo e se for da frutose a frutose é um elemento produzido principalmente nas vesículas seminais então se você tiver uma diminuição dessa frutose uma quantidade insuficiente dessa bioquímica do sêmen pode estar aí o problema então é um teste bem menos comum de ser feito mas a gente também pode utilizar screening do gene SFTR principalmente para a pesquisa de fibrose cística se você suspeita que aquele paciente possa ter isso se ele tem muito problema respiratório entre outras coisas principalmente se o volume do esperma for menor do que 1 ml análise do sêmen então a gente sempre pede numa hora dessas para ver se o sêmen se comporta como deveria e como que deve ser o comportamento do sêmen quando você ejacula o sêmen primeiro ele coagula depois ele liqueifica depois de aproximadamente 30 minutos e se você por exemplo esse sêmen ele coagula e não liqueifica pode ser que exista uma deficiência de enzimas que deveriam estar presentes aqui na vesícula seminal e isso pode ser o problema que está acontecendo com você certo? então se o sêmen não tem esse comportamento pode ser que por causa de uma quantidade de sêmen produzida nessa estrutura de menor você acabe não fazendo com que ele fique liquefeito com que ele fique vamos dizer assim ele ele fique aguado depois desses 30 minutos por causa que faltam essas enzimas presentes nessa estrutura das vesículas seminais e você pode também fazer um exame para ver se você não tem aquele problema da ejaculação retrógrada para ver se o esperma não foi aqui para a bexiga você pode fazer uma coleta da urina para depois que você no caso teve o orgasmo para ver se não tem esperma dentro dessa urina que você acabou coletando então se confirmar o esperma depois que você urinou confirma se esse diagnóstico de ejaculação retrógrada certo então é uma outra coisa que a gente vai ter que investigar aqui também então são exames que a gente pode fazer para tentar identificar isso e a parte aqui relacionada à questão do tratamento que eu talvez eu vá desapontar um pouquinho aqui vocês né porque é um dos tratamentos que a gente tem na área aqui da urologia no qual a gente infelizmente não tem uma abordagem específica para isso não tem um tratamento não tem um comprimido não tem um remédio que você possa dar especificamente para o paciente para que ele aumente a quantidade do esperma produzido certo então não tem um tipo de remédio que você possa dar de uma você dá uma coisa que vai agir na vesícula seminal para fazer com que ela seja estimulada a produzir no caso mais esperma então esse medicamento infelizmente não existe o que a gente costuma fazer pessoal a gente costuma tentar identificar a causa que causou a causa que causou é boa a causa que ocasionou esse tipo de problema a gente procura corrigir essa causa para ver se o paciente aumenta a produção desse esperma certo então você o segredo todo aqui é você tentar identificar a causa subjacente o que causou o problema para daí então você resolver essa situação certo e quais que são os possíveis tratamentos os possíveis tratamentos então não existem medicamentos que aumentem comprovadamente o volume do seme tá o que você pode tentar de maneira off label que não está em consenso nem guidelines é a maca peruana tem trabalhos conflitantes relacionados a isso você não sabe exatamente se isso funciona ou não numa situação dessas terapia psicossexual principalmente naqueles casos que o paciente tem dificuldade de chegar no orgasmo por exemplo por medo de engravidar a parceira por medo de contrair doenças sexualmente transmissíveis ou até por insegurança mesmo tá e se ele não fica níveis de excitação adequados provavelmente ele vai diminuir a produção do esperma produzido então você às vezes tem um bate-papo com uma psicóloga com um terapeuta te ajuda a entender melhor isso e se você fica mais excitado se você não fica tão preocupado na hora da relação sexual você pode aumentar a parte da tua excitação aumentando assim a quantidade de esperma produzido ejaculação retrógrada que é um problema que pode acontecer em algumas situações às vezes o paciente teve um trauma na coluna ou situações assim ou às vezes tem ejaculação retrógrada sem ter uma causa identificada então se você identifica isso você pode dar imipramina que é um medicamento que ele contrai aquele esfíncter da bexiga ou a pseudofedrina que é um medicamento também que consegue aumentar a força de contração daquele esfíncter interno pra você conseguir fazer isso melhor tá então em casos de ejaculação retrógrada quando você faz a pesquisa do paciente e se observa que ele tem esperma na urina você faz essa coleta depois que ele chega no orgasmo e como eu falei tratar a causa subjacente né então o que que eu coloquei que tem o depró se você por exemplo tem aquele cisto aqui às vezes você raspa esse cisto e você tira esse cisto que tá comprimindo esse canalzinho você consegue desobstruir o veromontano fazendo com que o paciente ejacule a quantidade que deveria se por exemplo você tem falta de testosterona e você precisa engravidar por exemplo a tua parceira você não pode usar testosterona você tem que tratar isso com clomifeno que tenta estimular a testosterona pela produção do próprio testículo e a produção de espermatozoides também agora se é no homem mais velho você pode utilizar a reposição de testosterona pra elevar esses níveis e fazer com que o paciente acabe produzindo níveis bons de testosterona também e fazendo essa correção o paciente tende a aumentar a quantidade do esperma produzido e mudança do estilo de vida tá pessoal então isso é uma das coisas muito importantes que por incrível que pareça ajudam muito numa hora dessas então o que eu falo com mudança do estilo de vida é você diminuir a ingesta de álcool que eu falei antes que prejudica a produção do esperma a redução do peso corporal tem trabalhos que relacionam diminuição da qualidade da produção de espermatozoides e tem situações que o paciente quando melhora essa parte também aumenta a produção do esperma que ele tem numa hora dessas e também adquirir hábitos de alimentares saudáveis também então você não dá tanta parte relacionada a questão de ingesta de carboidratos que às vezes esses carboidratos eles fazem aqueles picos de insulina e eles acabam inflamando muito o teu corpo também e às vezes você pode acumular gordura visceral que é a barriga e essa gordura visceral em homens é algo extremamente inflamatório que faz com que o teu corpo inflamado venha a produzir uma quantidade insuficiente de esperma então reduzir peso atividade física e se alimentar legal com frutas saladas verduras consumo de carne de qualidade carne de gado carne de porco são carnes de boa procedência e que te ajudam nessa parte então você vai conseguir perder peso você vai conseguir melhorar o teu metabolismo você vai perder barriga e provavelmente vai fazer com que você produza uma quantidade maior de esperma e tem casos que isso é um problema muito sério principalmente no que tange a infertilidade tem homens que praticamente não conseguem não produzem nem nada de ejaculação e se o homem não ejacula mais ele não tem espermatozoides para conseguir fecundar a parceira e aí não tem jeito né pessoal aí ele vai ter que fazer uma inseminação vai ter que fazer uma fertilização in vitro vai ter que fazer um procedimento para recuperar espermatozoides dentro do testículo para que eles façam essa fertilização no óvulo da parceira tudo via no laboratório que tenha feito por inseminação por inferminação por fertilização in vitro que coloca esse óvulo fecundado dentro do útero da mulher para que eles venham ter um embrião e esse embrião acaba se tornando uma criança depois de algum tempo e às vezes não tem jeito mesmo pessoal você investiga tudo que é coisa você não descobre o que que está acontecendo com o paciente é uma coisa às vezes frustrante né mas a gente tem limitações relacionadas a isso então tenta corrigir o que está te dando de problema tenta trocar algum medicamento tenta ver se existe alguma causa anatômica e às vezes infelizmente pessoal é algo difícil de resolver principalmente se o paciente às vezes é diabético se já passou por alguma cirurgia se já fez algum procedimento na próstata é algo difícil das vezes a gente corrigir porque infelizmente não existe um medicamento específico para você tratar esse tipo aí de problema certo pessoal então foram bastante informações que a gente teve aqui para vocês a gente fez uma aula bem assim explicando causa anatômica explicando causa medicamentosa é uma coisa que o pessoal já vinha pedindo há algum tempo e eu fiz questão de preparar esses slides para que vocês pudessem entender melhor isso porque é muita informação mesmo a gente são conceitos às vezes difíceis de serem entendidos num primeiro momento e esse entendimento essa essa parte é importante e os slides ajudam a gente compreender melhor esta situação certo então eu vou começar a responder as perguntas aqui que vocês fizeram aqui na nossa live para que vocês as dúvidas que foram acontecendo numa hora dessas vocês acabarem também ajudando vocês a entender a dúvida da outra pessoa que é extremamente importante às vezes você responder essas perguntas porque pode ser a dúvida de outra pessoa também certo então vamos começar a responder aqui as perguntas vamos ver aqui do instagram primeiro o que o pessoal aqui perguntou Kauan Soares 32 doutor me responde no direct Ailton sem o áudio já corrigi Renan MDR doutor estou com epigenital recuente mas já descartei hepatite e HIV não sei mais o que faço você pode fazer tem vídeos ali no canal que eu comento a respeito disso você pode você pode por exemplo fazer utilizar antivirais de maneira contínua ciclovir numa dose mais baixa de 12 em 12 horas 400mg por período de até 6 meses ou utilizar vala ciclovir 500mg por um período de 6 meses um ano há autores que recomendam o uso até por 3 anos você pode utilizar essas estratégias Arisvaldo Rayol Pedro Juncardi de Vilhena Rondônia obrigado pela sua participação vamos começar a responder aqui as perguntas do youtube que o povo fez aqui pra nós tem bastante pergunta hoje é um assunto que gera bastante dúvida né pessoal eu tenho certeza que vocês querem saber o que pode estar acontecendo e se for surgir mais dúvidas vocês vão perguntando aqui pra gente certo? então vamos lá deixa eu ver o que eu respondi aqui Erickson boa noite deixa eu ver aqui boa noite Ronaldo Ferreira deixa eu ver aqui acho que eu pulei Carlos Antônio Rodrigo Santos boa noite doutor Lucas Richard Working Canha boa noite tenho 36 anos e notei que o volume do meu esperma diminuiu isso é normal tem algum problema então aquilo que eu falo às vezes você pensa que o volume do esperma diminuiu mas na verdade você tem um volume do esperma menor você tem um volume do esperma menor você tem que fazer primeiramente um espermograma pra verificar isso aí então tem que ejacular no potinho e ver se realmente isso está ou não acontecendo Ronaldo Ferreira boa noite doutor Lucas parabéns pelos conteúdos Maria Aparecida Severino Francisco gostei boa noite o que fazer a gente já deu a resposta ali no fim a questão de tratamentos a gente já falou ali pra vocês Rony CR aqui de Belém Pará Adão Francisco boa noite Cachoeirinha Rio Grande do Sul boa noite seu Adão Adão pra quem não sabe também era o nome do meu falecido pai Adriano Pedrosa boa noite Carlos Duda boa noite doutor Ronaldo Ferreira Bahia Cabeça Branca boa noite Rio Grande do Sul Alexandre Malman obrigado João Roberto boa noite de Araraquara São Paulo Jorge Bonfim Tamais pra comunidade carro de rádio João Tavares da Silva boa noite doutor André Luiz boa noite na capital do Ceará Paulo Augusto Muckenda boa noite doutor de Angola Arlen Oliveira boa noite doutor Admir Santos boa noite doutor eu tenho esse problema espero que só tenha ficado aqui a gente tentou esclarecer bastante coisas pra vocês Edielson Costa boa noite seu Juarez Lopes também tá sempre aqui com a gente obrigado pela sua participação boa noite Robson Santos boa noite Antônio Quintino boa noite doutor AQF Neto de Morro de Chapéu Chapada de Amantina obrigado Júlio Francisco boa noite doutor Francisco o meu Zé Gotinha fica feliz quando ejacula muito é isso aí Gilson da Assis Nascimento boa noite tenho quase nada de esperma Júlio Lopes doutor tem alguma dieta ou recomendou pra fazer antes de realizar o exame de espermograma pra não interferir no resultado do exame sim a gente pede abstinência sexual de dois a três dias e abstinência sexual não é você não ter relação sexual mesmo você não ejacular mesmo então é não se masturbar também se conta pra isso daí ok então seu Juarez essa que é a nossa recomendação Odineia Ulisses boa noite Odineia Ulisses pouco espermograma engravida sim ou não depende do espermograma né Odineia não sei se é pouco esperma se é uma concentração insuficiente de espermatozoides então isso que eu realmente eu não saberia ali informar agora pra saber se realmente engravida ou não agora se tem um pouco de espermatozoides sempre há essa possibilidade mas só avaliando o resultado desse espermograma pra você ter certeza disso Gustavo José boa noite doutor Ortolândia São Paulo Gustavo José tem a mesma dúvida Ramon Gomes boa noite doutor ótima live obrigado Zuelton de Souza Cortez boa noite doutor eu tenho hiperplasia prostática eu percebi que o esperma diminuiu muito e ficou bastante ralo fiz o espermograma muito abaixo de 1,5 o que pode estar acontecendo eu me chamo Zuelton provavelmente seu Zuelton está relacionado ou com a falta de testosterona ou com os medicamentos que o senhor esteja tomando tipo doxazosina tansulosina finasterida dutasterida ou tenha sido talvez o senhor tenha realizado a cirurgia tenha feito a raspagem da próstata eu não sei quais são os elementos da sua história agora se você não fez a cirurgia e está tratando esse problema provavelmente seja em virtude dos medicamentos que o senhor esteja tomando como eu falei ali nesta hora que eu falei que aqueles remédios que a gente utiliza para hiperplasia prostática podem te dar esse tipo de problema seja por ejaculação retrógrada seja porque você não produz níveis suficientes de DHT que é aquela testosterona que age na próstata Carlos Antônio Rodrigues boa noite doutor Lucas a minha testosterona livre SHBG 54.9 testosterona livre 8.891 testosterona total 581 o meu estagiol está 24 o que devo fazer não deve fazer nada porque os exames são plenamente normais se você está sentindo alguma coisa de fraqueza disfunção erétil falta de libido com certeza não é por falta de testosterona Francisco Rovino doutor Lucas sou de fotografica mas esperma é pouco e fino o que posso fazer para melhorar doutor Lucas então eu não sei qual que é a causa né senhor Francisco eu dei diversas causas para esse problema não sei se algum remédio que o senhor toma se você tem algum outro problema de saúde tipo diabetes pressão alta como eu comentei ali agora medidas gerais que a gente sempre recomenda é atividade física perda de peso alimentação adequada se você quiser melhorar um pouquinho isso tem estudos que comentam o uso da maca peruana que alguns falam que pode melhorar desse problema agora realmente ter certeza disso a gente não tem não sabe ainda se isso realmente acontece mas de qualquer forma é importante só fazer uma investigação para ver o que está acontecendo se não está faltando testosterona ou fazer demais exames da tireoide também pode fazer para que o senhor saiba o que está acontecendo Gustavo José pouco esperma engravida engravida se você tem espermatozoides nesse esperma mesmo pequenas quantidades de um volume baixo do esperma pode engravidar a parceira sim só não engravida se não tem espermatozoide dentro desse desse do volume do ejaculado que você acaba expelindo tá Mauro C fiz cirurgia de RTU de laser meu volume de esperma sumiu ficam apenas algumas gotículas tenho um paciente que fez a mesma cirurgia só que pelo processo da raspagem e não ficou com esse problema é difícil seu Mauro tá então se eu só fez RTU alês não sei se foi do rolep agora a raspagem da próstata também te dá esse tipo de problema então talvez o seu amigo não tenha feito bem essa cirurgia existem algumas técnicas tipo o o lifting da próstata o urolift que a gente chama que são técnicas que o resum também pode não te dar esse tipo de problema né agora tem que ver realmente qual foi a técnica que o seu amigo fez porque se foi a raspagem da próstata muito provavelmente isso possa ter acontecido ou se ele fez uma raspagem da próstata às vezes ele não raspou ele só fez alguns cortes ali na próstata que daí pode não ficar com esse problema certo? Daniel Mello doutor como baixar o SHBG vi um médico falando que tem que ficar abaixo de 35 é verdade o SHBG é aquele que se liga na testosterona que você tem no seu corpo e quanto mais SHBG você tem menos testosterona livre fica disponível para que seja utilizada pelo seu corpo então esse valor abaixo de 35 depende do tanto de testosterona que você tem se você tem uma testosterona alta esse valor de 35 não é considerado baixo porque se você fizer o cálculo da testosterona livre esse valor vai acabar sendo normal tá bom? então não é bem isso que acaba acontecendo então é você não se baseia pelo valor do SHBG você faz o cálculo para ver se você tem um nível normal de testosterona e através do SHBG você calcula a testosterona livre para ver se ela está normal ou não deixa eu ver se é o mesmo de cima deixa eu ver se é o mesmo paciente aqui eu acho que não vamos lá então Aparecido Rodrigues boa noite doutor Pedro Paulo boa noite que remédio a gente toma? não tem um remédio específico tá seu Pedro você tenta corrigir a causa subjacente o que aconteceu naquela hora e depois você tenta ver se o problema acaba resolvendo ou não que você esteja tendo pouco esperma se você está tomando algum remédio você tenta substituir se você tem falta de testosterona você tenta regularizar isso mas não existe um remédio específico para isso existe um remédio existe você corrigir a causa do problema para ver se fazendo isso aumenta os níveis de testosterona certo? vamos lá Aparecido Rodrigues doutor toma a finasterida de 5 e a doxazosina de 5 esses medicamentos diminuem o esperma aguardo resposta sim esses medicamentos são os mesmos tanto a finasterida quanto a doxazosina diminuem a quantidade do esperma produzido e provavelmente seja esse o seu problema Francisco Carlos Gustavo se o esperma contiver com boa mobilidade pode engravidar sim então é isso aí mesmo então mesmo tendo boa quantidade de esperma como o seu Francisco aqui já respondeu você pode engravidar a sua parceira você só não engravida se não tiver espermatozoides que estão contidos no esperma certo? Israel Lopes tema interessantíssimo ótimo para compartilhar com a orientação aos amigos obrigado Gustavo José obrigado amigo Sérgio Viola no idoso influencia não tem menos jato e mais espesso líquido sim influencia influencia bastante porque pelas mudanças que acontecem com o corpo pelo processo do próprio envelhecimento você tende a produzir menos testosterona as vesículas seminais já não produzem a mesma quantidade de esperma que produziam antes e isso acaba acontecendo mesmo às vezes o idoso tem mais problemas de saúde toma diversos medicamentos que por vezes influenciam numa hora dessas Gelson de Oliveira boa noite diabetes e neuropatia pode ser a causa de ejaculação retardada? com certeza com certeza diabetes é uma das causas que acontecem e qualquer tipo de neuropatia seja ela ou não causada pelo diabetes pode te dar sim esse tipo de problema Elias Alves boa noite doutor Lucas boa noite Dani Pereira boa noite Daniel Melo Aurelio Cardoso Deus abençoe doutor pela explicação doutor um certo tempo atrás eu percebi que de manhã meu xixi saia esbranquiçado o que seria difícil dizer pode ser o esperma que você tinha ali pode ser uma infecção da próstata pode ser uma infecção urinária pode ser uma matriz que tenha formado algum tipo de cálculo então isso realmente não dá para definir sem saber o que estava acontecendo no seu caso Odineia Olisa a testosterona baixa tem possibilidade de engravidar? com certeza não é a testosterona baixa que impede isso se você tem testosterona baixa mas tem um nível suficiente de espermatozoides você vai conseguir engravidar a parceira sem problema nenhum o que a gente sempre fala é que você tem uma testosterona baixa querendo engravidar a parceira você não pode repor a testosterona porque se você repuser a testosterona vai acontecer dos testículos pararem de produzir tanto testosterona quanto espermatozoides e aí você não vai engravidar a parceira de jeito ou maneira por isso que você quando tem testosterona baixa e quer manter a fertilidade você deve utilizar indutores testiculares tipo o clomifeno tamoxifeno anastrazol HCG entre outros medicamentos Raimundo Barbosa clomídee pode afetar na diminuição do esperma não clomídee não está implicado nessa situação não aumenta o volume do esperma não se tem relacionado a isso mas ele aumenta as quantidades de testosterona e a quantidade dos espermatozoides produzidos não esperma tá pessoal espermatozoides ok então vamos lá toano quem tira a próstata ejacula pra dentro se fica com brocha não quem tira a próstata não ejacula mais porque você acaba tirando a próstata e as vesículas seminais então quem tira a próstata por um câncer por exemplo ele tira todas as estruturas que produziam o esperma e por isso que ele acaba não ejaculando mais e por afetar os nervos da ereção pode ficar com disfunção erétil Claudinez Sérgio boa noite doutor qual exame fazer para saber o nível de testosterona fazer a dosagem da testosterona total que você faz através do exame de sangue Guilherme Sampaio boa noite doutor sou do Rio de Janeiro obrigado Sérgio Viola toma o tramadol tá aí a resposta tá então o que eu falei aí pessoal o tramadol é um opiáceo e como os opiáceos então o que eu sempre falo pessoal a gente às vezes a gente nem sabe do que tá tomando e é o remédio que tá te dando esse tipo de problema então o seu Sérgio Viola identificou que o tramadol que é um parente próximo dos opiáceos a gente sabe que os opiáceos ele dão esse tipo de problema certo Mauro C eu tomo meio comprimido Adriano Pedrosa Guilherme Sampaio há dois anos atrás fiz a RTU de próstata mas o urinar fica gotejando por um pequeno período tem um remédio que pode melhorar o gotejamento meu nome é Guilherme não tem seu Guilherme remédio pra isso geralmente é um um pouquinho de urina que fica dentro de uma porção da uretra geralmente na uretra membranosa tá então deixa eu mostrar aqui pro senhor o slide pra gente tentar que só pode fazer uma manobrinha que pode ajudar muito bem o senhor então só pode colocar os dois dedos aqui por baixo aqui você coloca os dois dedos nessa posição entre o ânus e o saco escrotal que a gente chama de perínio e comprime a uretra junto ao osso que tá aqui e essa compressão da uretra vai fazer com que saia aquelas pequenas gotículas que ficam aqui depois dessa cirurgia agora que ele tem um gotejamento pós-miccional que muitas vezes acontece depois desse procedimento infelizmente não existe um remédio e você pode comprimir com os dedos um de cada lado você coloca um dedo do lado direito um dedo do lado esquerdo e faz a compressão e ordenha pra cima essa uretra que esse líquido que fica ali aquela urina que fica na uretra tende a sair certo? então deixa eu voltar aqui pra minha imagem vamos responder mais perguntas tô falando por que diminuição do esperma é problema perdi o início não é que seja um problema é que alguns homens ficam incomodados com essa situação porque eles ejaculavam mais então a gente recebe esse tipo de queixa por incrível eu não acho uma coisa tão assim como é que eu posso dizer uma coisa que não deva se preocupar eu acho que é uma coisa importante porque pode indicar que você tem algum problema pode ser um problema de falta de testosterona pode ser relacionado a tua sexualidade agora realmente isso pra alguns homens pode constituir um problema e pra outros não vão se importar tanto assim com isso mas de qualquer forma alguns homens chegam com essa queixa que estão ejaculando menos e pode se ficarem queixosos podem ficarem satisfeitos com isso então pode acontecer mesmo eu tomo meio com hidroclorotiazida 25 por dia suficiente pra reduzir o volume sim já pode reduzir o volume hidroclorotiazida os diuréticos tiazídicos são um dos que mais podem ocasionar esse tipo de problema então se possível talvez eu só substituir a hidroclorotiazida por outro medicamento tipo alozartana inalapril captopril entre outros alozartana e seja uma alternativa melhor então conversa com o seu cardiologista pra ver se é possível fazer esta mudança né Wellington Boaventura Florentino Gonçalves Chaves meu sêmen diminuiu consideravelmente nos últimos meses cerca de 80% meu sêmen está bastante espesso antes era mais líquido agora está mais grosso que mingau pode ser diminuição da testosterona é uma das possíveis causas você tem que impreterivelmente investigar isso pode ser questão medicamentosa pode ser você tem que revisar os medicamentos que você está tomando pode ser alterações do metabolismo você está às vezes bebendo muito você às vezes está acima do peso você está praticando pouca atividade física tudo isso pode acabar acontecendo também tá pessoal então tem que ver o que está acontecendo mas provavelmente se começou de uma maneira aguda tem que olhar quais são os remédios que você esteja utilizando que provavelmente esteja aí a causa do seu problema tá seu florentino porque geralmente quando é mais um problema de saúde alguma coisa que vai acontecendo é algo mais gradativo tende a acontecer aos poucos essa diminuição vai acontecendo gradativamente Raimundo Barbosa Raimundo Barbosa Quadros Neto nível elevado de testosterona pode ter um efeito contrário diminuído a quantidade de sêmen nunca li nada a respeito disso Raimundo eu sei que alguns pacientes que que às vezes param de utilizar a testosterona cai muito e isso pode diminuir bastante a produção do esperma agora níveis muito elevados eu nunca li que poderiam ser os responsáveis por uma falta ou uma diminuição do esperma produzido então isso realmente eu nunca li eu não tenho posso até olhar depois mas eu nunca li essa informação para poder dizer isso neste momento Claudinei Sérgio doutor com o passar da idade a tendência a diminuir a quantidade de esperma sim porque você o envelhecimento faz com que a vesícula seminal não seja mais estimulada como antes diminui o nível de testosterona você tende a tomar mais medicamentos sim você tende a diminuir a quantidade do esperma produzido Everaldo Nunes boa noite Wellington Cruz Guadiano Pedro doutor parede ejacular depois que comecei a tomar o passar mal com codeína Paco e tramadol para dores fortes da coluna tem como reverter o problema? tem né talvez se você experimentar parar tanto com o Paco como com o tramadol talvez você consiga reverter isso porque tanto a codeína quanto o tramadol podem ser os responsáveis por esse problema agora a questão toda é se você vai resistir as dores que você tem sem esses medicamentos é complicado de falar talvez um bloqueio de coluna para você evitar de usar tanto esses opióceos talvez possa melhorar esse seu problema né então eu eu realmente não saberia dizer se isso vai resolver mas você deveria tentar né você pelo menos deveria tentar conversar com o médico tratando o senhor para ver se tem uma forma de você reduzir a dosagem ou diminuir a quantidade de remédios que você toma para ver se a sua ejaculação acaba retornando Wellington Cruz ouvi de um fisiculturista que o tríbulus terrestre aumenta o volume do estímulo mas deveria tomar uma quantidade alta não me lembro o quanto então tem alguma coisa relacionada a maca peruana tá o tríbulus terrestre é mais relacionado ao aumento da testosterona nunca vi não li nada a respeito de que propriamente o tríbulus aumente a quantidade do esperma produzido eu cheguei até para falar aqui nos slides mas é uma coisa off label que não é uma coisa que a gente recomenda ou seja um tratamento oficial de que a maca peruana possa fazer com que se obtenha esse resultado né vamos lá então deixa eu ver aqui deixa eu ver pulou bastante Claudinei Sérgio doutor com o passado da idade já respondi desculpa desculpa que pulei eu diz Ribeiro boa noite doutor gostaria de saber se a ejaculação retrógrada medicamentosa é irreversível pois estou usando transulosina e estou com esse problema não ejaculação retrógrada de causa medicamentosa tão logo você pode utilizar esse medicamento a sua ejaculação volta ao normal pessoal Ivo Gomes formidável doutor não posso agradecer de forma suficiente obrigado Claudemir Santos Claudemir boa noite doutor eu queria que você me tirasse uma dúvida a paroxidina serve para ejaculação precoce sim serve para ejaculação precoce você trata esse problema tá mas pode acontecer às vezes você não ejacular e você às vezes ter dificuldade em chegar ao orgasmo difícil certo mas pode acontecer quando você utiliza este medicamento né estou em algum estudo de medicação futura de disfunção sem efeito colateral no coração todos eles não tem efeito colateral no coração o que tem difundido é mito que eles causam mal para o coração você pode utilizar mesmo tendo problemas do coração se esse problema do coração estiver equilibrado né se você tiver por exemplo com não 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 tiver um infarto recente não tiver nenhuma arritmia do coração a pressão está bem controlada ele não tem nada diz que ele tem um efeito colateral significativo no músculo cardíaco tá então o que se ouve falar muito é muito mito muita coisa muita muita coisa difundida de maneira errada mas de modo geral os remédios para ereção eles não prejudicam a ereção ah perdão o o seu coração Ivo Gomes em que cidade o senhor atende concorda Santa Catarina Ulisses falando diretamente da terra de Luiz Gonçaga e Chup Anambuco obrigado eu atendo em concórdia Lino Pinheiro doutora radioterapia pode causar esse problema de diminuição do esperma com certeza seu Lino porque você trata radioterapia você acaba a radioterapia acaba fechando aqueles canalículos que são os ductos ejaculatórios e com certeza pode te dar essa situação sim então pode queimar não só os ductos como prejudicar o funcionamento das vesículas seminais também então a radioterapia qualquer tratamento que você utilize na região da pelve para tratar o câncer pode sim te dar esse tipo de problema Ricardo segundo carboergolina serve para aumentar a ejaculação? não carboergolina serve para você tratar por exemplo se você tem aumento da prolactina e por causa do aumento da prolactina você tem para o microadenoma da hipófise por exemplo você não está produzindo uma quantidade boa de testosterona é um tratamento off label também para ejaculação retardada também você pode tentar dar esse tipo de medicamento Wilson Chimbili amigo de Boa Noite de Cubatão São Paulo Jorge Osóvio muito obrigado pelas informações doutor Lucas Wilson Chimbili boa noite doutor fala a partir de Angola obrigado doutor tem uma quantidade segura de se ejacular no dia sem que prejudique a saúde? nunca li nada quantidade segura nunca li nada uma quantidade que você fique bem mas não existe uma quantidade específica para isso ou vezes que você ejacule você só não pode morrer ejaculando uma quantidade absurda de se estenuar mas não existe uma quantidade segura se você está conseguindo ejacular o problema é que no dia ejacular diversas vezes no final não vai ter mais líquido produzido na vesícula seminal e você não vai ejacular mais praticamente nada Luiz César Silva boa noite doutor toando quando toma testosterona testosterona da taquicardia não testosterona não costuma dar aumento da frequência cardíaca José Carlos boa noite doutor tenho 50 anos suspensiva o esperma incolor pouco e ralo paraíba então pode ser por causa desse medicamento mesmo só interrompendo o uso para ver se fazendo isso o esperma volta para o normal Luiz César Silva tenho testosterona tenho próstata inchada e tomo medicação e TBM TBM não sei o que é TBM tenho testosterona baixa minha pergunta é se posso tomar talafila de 5mg diário pode você pode tomar sem problema nenhum pode até ajudar você a urinar melhor por conta dessa sua próstata crescida Florentino Gonçalves doutor por coincidência eu assistia a um vídeo sobre esse tema hoje então sempre tive um grande volume de seme mas tive uma redução drástica pode ser o óleo semente de abóbora não o óleo semente de abóbora geralmente não costuma causar isso seu Florentino óleo semente de abóbora é utilizado para tratar problemas da próstata o que acontece é que alguns óleo semente de abóbora eles colocam medicamentos que não deveriam estar ali para dizer que o óleo semente de abóbora eles colocam esses medicamentos sintéticos tipo doxazosina finasterida remédios para próstata mesmo para dizer que o óleo de semente de abóbora funciona então só testando para saber talvez o óleo que você esteja utilizando não seja mesmo um óleo puro de semente de abóbora e possa estar aí o problema então tenta trocar o seu óleo que você está tomando para ver se não pode estar aí o culpado por você ter diminuído a quantidade do seu esperma Evandro Mineiro boa noite doutor daqui de Fortaleza Daniel Melo última pergunta doutor a desbiose intestinal é a maior causa de elevação do SHBG não desbiose intestinal que é alteração da flora intestinal nem sequer se comenta relacionada a questão da questão relacionada ao SHBG pelo menos as causas clássicas desse tipo de problema o que aumenta muito o SHBG é por exemplo reposição de testosterona se o pessoal que faz esse tipo de reposição é a coisa que mais aumenta os níveis de SHBG se você usa testosterona exógena testosterona com essa finalidade é uma das coisas que mais aumenta isso agora desbiose intestinal realmente talvez algum trabalho mais novo mas eu não me lembro de ter lido isso que possa ter relacionado com este problema carigitos telis João José Francisco Dias boa noite doutor Evrando Mineiro depois da raspagem da próstata a gente volta de ejaculação estou sem nenhuma na ejaculação provavelmente não é muito difícil o paciente que realiza a ressecção da próstata a raspagem voltar a ter ejaculação toando minha glande tem na parte de baixo na meio uma fenda no meio um corte uma divisão porque ele é atípico mas às vezes pode ser um problema de pele pode ser um líquido pode ser uma dermatite crônica tem que ver o que está acontecendo para saber realmente o que está acontecendo só o médico botando o olho e vendo esse problema para tentar identificar qual que é a coisa que está deixando essa sua pele rachada carigitos telis não possuo não possou Maurício Soares boa noite doutor sou educador físico minha vida bastante ativa e corrida tenho 62 anos minha esposa não sente interesse em ter relações e o pior que eu perdi a vontade de ter relações com ela será libido pode ser libido pode ser a rotina estressante que você está apresentando pode ser falta de testosterona pode ser problemas no relacionamento entre outras situações então libido geralmente para você ter uma libido baixa porque você tem um problema de saúde ou você tem algum problema no relacionamento algum problema de ordem emocional toma remédio para dormir remédio para ansiedade ou coisas assim então ereção é bem diferente de libido você pode ter boas ereções e não ter libido nenhuma e você pode ter uma libido altíssima e não ter quase que nenhuma ereção então são coisas diferentes que a gente acaba avaliando odinéia obrigado amigo doutor lucas obrigado luiz césar boa noite doutor tem um pouco de esperma devido a vários fatores sendo hiperplasia prostática baixa testosterona e tbm diabetes e pergunta se a medicação para voltar a um volume normal de esperma não tem tá gente um medicamento específico para isso seu luiz você tem que talvez trocar os medicamentos da próstata crescida tentar regularizar esses níveis de testosterona agora dizer que tem um remédio específico infelizmente não tem tá seu luiz botar diabetes no lugar porque a gente sabe que diabetes quando está descontrolado ela pode causar o que a gente chama de uma neuropatia diabética e essa neuropatia diabética ela interfere na coordenação do reflexo da ejaculação e se você não tiver com tudo isso bem controladinho você não vai conseguir voltar a ejacular o quanto você ejaculava antes infelizmente não tem um remédio específico para isso toando uma vez pedra fica na saída da urina e médico joga uma pinça posso ter mais pedras pode não sei se foi uma pedra no rim uma pedra na bexiga agora com certeza é muito provável que você tenha outras pedras se essas pedras foram formadas nos seus rins carigito teles boa noite doutor não possuo ereção matinal verifiquei recentemente que a testosterona está na faixa de 300 se o médico está normal 3,50 anos sou da Bahia é um nível bom de testosterona para quem tem 53 anos agora tem que verificar as outras situações será que isso não tem o colesterol alto será que não está com a pressão muito alta questão do diabetes sedentarismo excesso de peso são outras situações que podem interferir muito mais do que um nível isolado de testosterona então tem que verificar tudo isso tem que talvez fazer uma consulta com o cardiologista para tentar entender o que está acontecendo qual a relação da disfunção erétil versus espinha bífida sim porque a espinha bífida é uma má formação na parte final da coluna que pode fazer com que a nevação do pênis tenha ficado prejudicada então pacientes que tem essa espinha bífida que é uma má formação relacionada a isso principalmente tiveram já que fazer cirurgia com certeza isso pode ser um fator que pode causar disfunção erétil toando tem medicação para hipertensão que não deixa brocha não é que não deixe brocha todos os remédios para pressão podem te dar esse problema agora tem alguns que tem menos desse efeito tipo losartana valsartana que são os inibidores do receptor de angiotensina tem os inibidores da enzima conversora de angiotensina que é o captopril o enalapril o ramipril você pode utilizar que dão menos efeitos relacionados a ereção você tem os inibidores do canal de cálcio tipo anlodipina que são remédios mais apropriados que não costumam dar tanto problema de disfunção erétil deixa eu ver aqui pulou aqui Heiler Cruz da poesina não acho em lugar nenhum agora tem uma marca de da poxetina que é deixa eu lembrar que da poxetina se não você encontra de farmácias de manipulação gente prozói você encontra o prozói que é uma marca de da poxetina que está presente em diversas farmácias o nome do medicamento é de prozói tarsísio a cirurgia de varicocele pode diminuir o volume do esperma não a cirurgia de varicocele não diminui o volume do esperma pode inclusive aumentar agora diminuir cirurgia de varicocele não causa isso Ezequiel durante a noite pode ser provavelmente chega sangue no seu pênis e você não tenha problema para ter ereção então talvez seja a situação que você está passando com a sua esposa que esteja causando isso Deadly Scouse Doutor estou com um inchaço no prepúcio e ele não sai por nada então tem que ver você pode ter sido uma reação alérgica pode ter sido às vezes uma doença sexualmente transmissível só sabendo só vendo o que está acontecendo às vezes pode ser que tenha uma parafimose que a pele não está mais retornando e não está conseguindo cobrir a cabeça do pênis então se esse inchaço não passa você tem que passar para o médico o seu urologista para ver o que está acontecendo Edmar Pereira boa noite doutor eu estou preocupado não tenho esperma na hora do gozo e minha ereção não está boa passei por uma cirurgia no coração há 10 meses posso tomar tadalafila 5 miligramas sou diabético você tem que falar com o seu cardiologista certo para ver se não tem alguma arritmia se a sua pressão está controlada agora se o teu coração aguenta o esforço de uma relação sexual a princípio não há impedimento para usar tadalafila no entanto é importante o senhor verificar com o seu médico se o senhor pode usar ou não este medicamento Daniel Mello doutor é verdade que a maior causa da elevação é a desbiose intestinal já respondi São Paulo São Jorge desculpa boa noite doutor sou Rai Santos falo de Indaiatuba São Paulo tenho 63 anos e tenho ereção rápida e pouco esperma o que posso fazer para melhorar minha situação para ver com a ereção rápida talvez você tenha que tomar um remédio para sustentar melhor a ereção e investigar o que está acontecendo se é falta de testosterona se é colesterol alto se é triglicerídeos se é se é pressão alta entre outras situações para você tentar o que está entendendo se não tem diabetes descontrolado para você ver o que está acontecendo então você corrige o problema que você tenha de saúde que possa estar causando isso que a ereção e o volume do esperma tende a melhorar certo? Vizu Ximbili bom doutor falo a partir de Angola tenho problema de ereção que tipo de medicamento posso tomar você pode tomar tadalafila sidenafila varanafila lodenafila entre outros medicamentos lá no canal tenho diversos vídeos seu Wilson que eu comento justamente a respeito disso Daniel Belo obrigado mestre Taciso Eduardo boa noite cirurgia de varicocele pode diminuir a quantidade de esperma não já respondi Florentino Gonçalves então não estou bebendo não fumo e pratico exercício todos os dias por isso superteiro de óleo semente de abóbora vou buscar um andrologista para investigar tenho 38 anos então dá uma olhadinha é uma pessoa pessoa de 38 anos que não tem nenhum problema de saúde dá uma olhadinha nisso eu sugeriria você suspender o uso do óleo de abóbora pois como eu falei óleo de abóbora às vezes não é óleo de abóbora puro tá gente eles colocam esses medicamentos para próstata para dizer que esse remédio esse óleo dito natural acaba funcionando tá então dá uma olhadinha se eu fosse se eu suspenderia por um tempo para ver se não normalizaria e aí a gente acaba verificando o médico vai tentar entender melhor o que está acontecendo pacificador vasectomia baixo volume do esperma e concentração de testosterona não vasectomia você só corta os ductos diferentes que é essa estrutura aqui ó pessoal deixa eu voltar aqui para vocês só corta essa estrutura aqui ó gente esse ducto deferente aqui ó que é isso aqui ó então como o testículo produz só 5 a 8% do esperma produzido você não consegue perceber uma diferença no volume do esperma quando você faz a vasectomia certo então vamos lá deixa eu responder aqui pessoal todos vocês deixa eu ver aqui Gleison Pedro boa noite doutor fala sobre a varicocele leve afeta o nível de texto não se for varicocele discreta varicocele grau 1 para 2 geralmente não vai te causar diminuição dos níveis de testosterona só mesmo seja a varicocele dos dois lados varicocele grau 3 com as veias bem visíveis pode acontecer isso mas varicocele de graus mais mais baixos geralmente não te dá diminuição dos níveis de testosterona Raíla Cruz a da lafila ajuda na questão da ejaculação precoce sim pode ajudar se a tua ejaculação precoce está relacionada com problemas de medo de você perder a ereção tipo disfunção erétil você fica inseguro por exemplo e apressa a relação sexual toda a fila deixa você mais seguro faz com que você fique mais confiante você com essa confiança aumenta o tempo da relação sexual por ficar com o pênis erétil mais tempo ereto mais tempo e aí você consegue melhorar essa parte da sua vida mas sim ela pode ser utilizada em alguns casos para tratar a ejaculação precoce e pode ser utilizada por exemplo junto com a da poxetina com a paroxetina para potencializar o efeito desse medicamento deixa eu ver aqui gente deixa eu ver pulou aqui boa noite massagem testicular aumenta a testosterona Marcos Cabral nunca li nada a respeito disso tá Marcos nunca li nada a respeito disso que massagem no testículo aumente nível de testosterona né toano não é rachado na glande nascia sim uma pequena divisão na glande tipo um pequeno corte com faca no meio da cabeça da linguiça só vendo para saber tá só se eu toano talvez seja hipospádia não sei o que aconteceu um cisto ou alguma coisa assim mas só vendo ali para entender o que está acontecendo Bruno Bach doutor nesse momento estou com uma dor no pé da barriga e na lombar também estava sentindo uma dor na uretra responde por favor pode ser uma pedra nos rins pode ser uma uma uretrite pode ser uma prostatite só vendo fazendo alguns exames para o senhor saber o que está acontecendo Bruno Arquiado faria boa noite doutor eu sou africano meu país é Angola como posso dar conta que meu esperma está fraco então você tem que ver né essas causas que eu comentei ver se não tem algum problema de diabetes não tem algum problema de saúde uma neuropatia vê os medicamentos que você está tomando verifica os seus níveis de testosterona se não está muito acima do peso se não está faltando atividade física se está comendo legal e tem que investigar para saber o que está acontecendo porque se você não 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 investigar seu Nelson a gente às vezes não consegue entender qual que é o seu problema e aí o segredo para você corrigir o problema da falta de esperma é você identificar a causa que deu isso corrigir que o volume acaba indo voltando ao normal Bruno Bach devoliu o médico com certeza Murilo Santana boa noite doutor Murilo Santana fala de Brasília obrigado seu Murilo artigo nacional boa noite 21 anos posso usar clomifeno para melhorar a performance no treino de musculação quais colaterais não clomifeno não tem essa finalidade tá então você se usar é por sua conta e risco eu não recomendo que você faça isso mesmo porque se você utilizar clomifeno você não vai ter níveis suprafisiológicos você não vai pegar uns 1500 1700 testosterona tá você não vai conseguir com doses normais de clomifeno então o clomifeno ele não é feito para fazer isso pessoal o clomifeno para ele é feito para aumentar a testosterona naquele paciente que tem um nível baixo por exemplo que está difícil de aumentar e ele ainda quer preservar a fertilidade daí você pode utilizar o clomifeno agora não tem nada que diga relacionado à questão da performance no exercício ele não é a ideia de você utilizar o clomifeno para isso você vai obter um resultado muito melhor se você fizer o uso de testosterona exógena que eu também não recomendo tá então você para melhorar a performance tem que fazer você tem que comer legal você tem que comer mais proteína você tem que dormir direito você tem que controlar o que você come de açúcar carboidrato é isso pessoal é um trabalho difícil né gente leva tempo não existe atalho pessoal então o clomifeno não tem nada que diga que ele serve especificamente para isso ele é utilizado para aumentar a testosterona se você deseja manter fertilidade Márcio Buqueque boa noite Alexandre Ervilha boa noite doutor é a primeira vez que vejo uma live sua você faz live semanais com o uso de clomifeno aumentei minha testosterona de 300 para 600 minha libido também aumentou obrigado pelas informações obrigado senhor Alexandre obrigado então aumenta mesmo o nível de testosterona e deve ser usado em pacientes que desejem preservar a fertilidade Luiz Antônio Amaro doutor quem tem a próstata aumentada pode causar disfunção erétil sim disfunção erétil perdão a hiperplasia prostática é um fator de risco para você desenvolver problemas de disfunção erétil Márcio Buqueque parabéns mais uma vez pelas explicações doutor obrigado pulou aqui Bruno Rack estou tomando pouca água já fiz exame de HIV todos negativos mas não é só isso né seu Bruno você tem que fazer o exame da testosterona tem que fazer o exame do diabetes colesterol triglicerídeos entre outros pacificador muito obrigado pela resposta doutor coisa da natureza doutor tenho 60 anos tenho uma boa ereção mas meu semen está pouquinho isso é normal primeiro você tem que ver se o seu semen é pouquinho então eu sugiro para o senhor faz o espermograma para ver se deu um volume inferior a 1,5 ml e se esse volume realmente for inferior a isso dá uma olhadinha principalmente nos remédios que você está tomando remédio para pressão remédio para diabetes remédio para você às vezes dormir tá tudo isso pode interferir no nível do esperma que você acaba produzindo certo mas tem que ver realmente o que está acontecendo às vezes até o remédio para próstata aumentada às vezes tipo doxazazina finasterida pode te dar esse problema João Garcia Quaquio like Bruno estou sentindo minha barriga inchada então tem que ver o seu Bruno o que está acontecendo Murilo Santana boa noite tive AVC depois nesse caso meu esperma ficou muito pouco pode acontecer dependendo da área do cérebro que aconteceu esse AVC né seu Bruno aquela coordenação do reflexo da ejaculação pode ter ficado prejudicada e o senhor começar a apresentar esse problema além dos remédios deve estar tomando para prevenir outro AVC né você provavelmente tomar S né tomar remédio para afinar o sangue e a gente sabe que esses medicamentos às vezes eles diminuem a quantidade do esperma produzido ah meu Deus estou falando comprimido anticoncepcional falha falha muito raramente mas pode falhar que homem tem de anticoncepcional fora a camisinha não tem outro método para homem tá que seja o preservativo tá só menos que seja fazer a vasectomia mas não existe outro método em homem só existe esse método que é o método de barreira que é o preservativo não tem o remédio que o homem possa tomar então a gente está até estudando isso mas ainda não está à venda um anticoncepcional masculino aí estão de cavalo feira estou na mesma situação José tenho sinais não tenho ereção matinal mas tenho pouco esperma não fumo não bebo mas durmo mal tá então tem que ver se quem dorme mal pode ter níveis insuficientes de testosterona então tem que dar uma olhadinha para entender o que está acontecendo boa noite a rábia e o estresse pode diminuir esperma difícil você dizer isso né se a raiva e o estresse isolada pode diminuir o esperma o que acontece é que os vírus excessivos de ansiedade podem interferir na produção às vezes de testosterona mas pela força parece ser um paciente jovem a gente não lê nada que a raiva isolada e o estresse possam causar isso né então provavelmente seja alguma coisa que você está dormindo mal às vezes está está comendo não está comendo legal alguma coisa assim que faz com que você diminua o esperma que você produz agora especificamente raiva e estresse que sejam causas de diminuição do esperma eu nunca li a respeito disso Odelcy Oliveira boa noite doutor que Deus seja com você e todos os seus hoje e sempre muito obrigado seu Odelcy Florentino doutor estou tentando engravidar minha esposa poderia fazer uso de medicamento para me ajudar a aumentar a produção de espermatozose historicamente minha testosterona sempre foi baixa poderia agora tem que ver se você pode utilizar isso daí às vezes a gente utiliza o clomifeno empiricamente para você obter essa produção de espermatozose mas você não pode negligenciar por exemplo o restante da avaliação por que você produz uma quantidade insuficiente de espermatozose é porque você tem os testículos pequenos porque você tomou algum tipo de medicamento então isso que a gente tem que ver qual foi a caso você teve uma cachumba você teve um traumatismo nos testículos fez alguma cirurgia de hérnia então isso a gente tem que tentar entender porque você produz uma quantidade baixa de espermatozose mas sim é uma coisa que às vezes a gente costuma utilizar e em muitos casos consegue uma varicocele também que é aquelas veias dos testículos que é a causa mais comum de diminuição do volume do esperma produzido aliás dos números de espermatozoides pode te dar esse tipo de problema seu florentino e por isso que é importante você avaliar isso mas sim você alguns às vezes a gente costuma fazer isso mesmo a gente vê que o paciente não tem nada que a gente identifica a gente examina o testículo vê que está um pouquinho pequeno não tem varicocele nunca tomou nada não toma nenhum remédio e mesmo assim tem uma quantidade pequena de espermatozoides off label assim não por recomendação mesmo mas para tentar alguma coisa até que às vezes o paciente se planeje para fazer uma fertilização ou algo assim utilizar o clomifeno por um tempo pode ser tentado em algumas situações mas é uma coisa sim que a gente utiliza para tentar aumentar às vezes a concentração do número de espermatozoides certo? Luiz Antônio doutor quem tem aumento da próstata pode causar disfunção alérgica sim já respondi Nuno Gomes tem remédios para que possa aumentar o esperma ou remédio manipulado não não tem remédio específico para você aumentar o número do esperma tem alguma coisa poucos estudos relacionados ao uso da maca peruana mas é tudo off label tá gente é coisa que você lê nas recomendações da sociedade de urologia mundo afora não vai estar esse tipo de recomendação agora não existe um remédio específico para esta finalidade certo? Herbson Santana doutor estou com esperma grosso que pode ser geralmente pode ser um processo infeccioso pode ser às vezes uma admissão de ingesta de líquidos pode ser algum medicamento que você está tomando tem que ver o que está acontecendo então só às vezes é só uma percepção sua também o volume acaba sendo normal mas geralmente esperma quando fica grosso altera a coloração geralmente está relacionado com algum processo infeccioso Helicruz pode usar a paroxetina sob demanda apenas para uma determinada ocasião caso possa usar qual seria a forma correta e a dosagem indicada então a dose da paroxetina é de 10 a 60mg só que ela não funciona muito bem sob demanda aí para essa finalidade é melhor você usar a da paroxetina na dosagem de 30 a 60mg mas a pergunta é sim você pode utilizar mas ela funciona muito menos do que se você utilizasse ela na todos os dias tá Florentino Gonçalves testosterona na casa de 200 a 250 realmente é bem baixa seu Florentino uma testosterona bem baixa realmente é uma testosterona um valor que a gente considera bem inferior para um homem que da sua idade então talvez eu estou utilizando esse clomifeno você consiga elevar esses níveis e ao mesmo tempo aumentar um pouquinho a concentração dos espermatozoides mas é importante você tentar identificar a causa disso tá então não sei se é alguma coisa relacionada às vezes tem problemas da que o homem nasce com isso às vezes tem microeleções do cromossomo Y por exemplo às vezes um problema do cariótipo o paciente tem uma síndrome de Kleinfelter por exemplo ele tem todo o aspecto normal de assim de homem e tem os retículos muito pequenos e por causa disso que ele quase não produz espermatozoides e produz muito pouco testosterona então você tem que investigar realmente para saber o que está acontecendo Aldo Manuel boa noite Wagner Leal boa noite doutor diferença entre clomide para clomifeno não tem diferença né o clomide é o próprio clomifeno Wagner Leal Indux também é outra marca de clomifeno Nancy Lopes boa noite pacificador o café pode diminuir a testosterona nunca li nada a respeito disso tem que o consumo moderado de café eu já li que pode aumentar a testosterona mas nunca li que café venha a diminuir o nível de testosterona né pacificador B12 pode também baixar com café realmente eu não saberia dizer esse tipo de informação tá se vitamina B12 pode ou não baixar com café não costuma ser muito a minha área então agora eu não saberia dizer se isso pode ou não baixar vitamina se você utiliza café Nancy Lopes minha próstata estava 6780 agora está 1980 não entendi se é o volume se é não não entendi a pergunta seu Nancy lembrar machado o blacofeno diminui a produção de ferro deixa eu ver o baclofeno gente baclofeno 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 deixa eu ver o blacofeno deixa eu ver blacofeno baclofeno 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 eu não sei pra que que serve não é meu dia dia a dia mas a princípio não né a princípio pra quem tem esclerose múltipla não então não costuma ser naqueles que eu citei pra vocês o blacofeno não costuma ser um dos medicamentos que estão naquelas naquela listagem que eu dei ali pra vocês tá então o baclofeno que é um eu vi ali que é um remédio utilizado pra esclerose múltipla não tá não costuma estar relacionado com isso vamos lá Nancy Lopes ao seu sapucaia foi nome errado tá ok Adélio Félix Adeildo Félix boa noite doutor meu nome é Adeildo Dutam pode tirar a libido da pessoa com certeza Dutam tira bastante a libido tá pessoal Dutam é um dos remédios por causa da Dutasterida pode diminuir bastante a libido do homem Doutor tenho 30 e 30 de sessorana ai meu Deus e qual o número síria será bom acho que é isso acima de 300 350 a gente já considera um nível bem apropriado tem uma morte um monte que Deus abençoe você doutor parabéns pelo seu trabalho pela sua simpatia obrigado Raile Cruz o senhor faz consultas online sim tá faz consultas online vou deixar aqui o IDS do meu site pra vocês lá tem todo o meu contato e no final de cada vídeo ali do canal do Youtube eu também tenho o meu contato certo é www.doutorlucasgomes.com.br lucasgomes.com.br certo deixa eu ver aqui pulou deixa eu ver Cristóvão Cristóvão até hoje não conseguiu localizar seu whatsapp tem quatro tem lá no final de cada descrição do vídeo tem no canal no site no www.doutorlucasgomes.com.br tem no instagram também tem no facebook tem diversos locais mas dá uma olhadinha no final da descrição de cada vídeo que eu disponibilizo o número ali pra vocês certo Joia Alex doutor a quantidade de esperma está relacionada com a baixa libido não não tem nada a ver uma coisa com a outra você pode ter libido normal uma quantidade baixa de esperma você pode ter libido nenhuma e quantidade normal de esperma já são boa noite doutor estou com dor nos meus testículos desde ontem mas tem tempo que não me masturbo não sei qual o remédio vai ajudar na relação do meu casamento o problema é que tem um problema que quando você que é blue balls quando você que acontece uma congestão do epidídimo que você fica muito tempo excitado e acaba não ejaculando os testículos podem acabar doendo mesmo não sei se é esse o seu problema agora pra isso não tem remédio a única coisa que ajuda um pouco é tomar um analgésico tipo um paracetamol uma dipirona ou algo assim outras coisas infelizmente não funcionam ou você acabar se masturbando tendo relação sexual pra aliviar a pressão ali do epidídimo não sei se é esse o seu problema agora também pode ser uma infecção no testículo pode ser qualquer outro tipo de coisa então tem que ver se o testículo vai inchar se o testículo vai vai ficar vermelho ou não aí só entendendo e vendo de perto colocando o médico avaliando colocando a mão pra tentar entender o que tá acontecendo Maruno Trader algum remédio natural pode aumentar a quantidade de esperma talvez o pessoal fala da maca peruana né pessoal mas não é coisa que tem uma comprovação científica mas quem quer tentar alguma coisa não custa nada você fazer isso afinal medicamento de de que natural né que a princípio é pra não ter esse tipo de efeito colateral tá vou colocar aqui de novo lá pode entrar no meu site que na parte de cima lá tem o meu contato do whatsapp tá seu cristóvão daí você vai conseguir o meu contato tá vou colocando aqui de novo pro senhor www.doutorlucasgomes.com.br ok então lá tem o meu número aqui do whatsapp do consultório tá bom e na descrição do final do final de cada vídeo também tem esse número disponível pra vocês gerson da cbb já tomei tadalafila mas estava me dando dor de cabeça então assim seu gerson talvez se você tentar trocar o remédio tenta usar uma sidonafila tenta utilizar uma lodonafila que talvez não lhe dê esse tipo de efeito pra você ver o que que tá realmente acontecendo né então tem que tentar outras alternativas pra você ver se outros medicamentos você se acerta mais e não te dar essa dor de cabeça Luiz Carlos pode tomar Clomide sem fazer exames pra saber meu nível de testosterona não é indicado né pessoal você deve utilizar Clomide quando você tem níveis baixos de testosterona com sintomatologia compatível e você não pode interromper a produção de espermatozoides pelo testículo tá então talvez sim você a gente não indica né primeiro talvez você nem precise utilizar esse remédio apesar que o Clomide tem uma baixa incidência de efeitos colaterais mas o ideal é você não tomar um remédio caso não tenha necessidade ao seu severo minha próstata tem 20 gramas tenho 62 anos uma próstata bem normal se você tem uma próstata abaixo de 20 25 gramas é uma próstata considerada de tamanho normal vai lá doutor já fiz cirurgia de hérnia com 10 anos com 38 fiz de varicocele pode ser uma das causas tem filhos meu exame Kruger não se você porque você se você tanto a hérnia quanto cirurgia de varicocele se você acabou ejaculando e teve uma avaliação de Kruger você provavelmente tem espermatozoides dentro do seu ejaculado então provavelmente não tenha sido nem a cirurgia da hérnia e nem a cirurgia de varicocele que o senhor acabou fazendo Daniel Mello doutor qual o senhor utiliza mais o tamoxifeno e o clomifeno clomifeno porque é aquele que tem é mais estudado tamoxifeno funciona também costuma dar menos ginecomastia mas não tem tantos estudos relacionados ao uso do tamoxifeno então por causa de mais estudos porque tem mais publicações a respeito disso eu utilizo mesmo mais o clomifeno Adriano Andrade boa noite doutor tadalafila dá dor no peito não tadalafila não costuma dar dor no peito tadalafila não dá dor no peito pode dar dor nos músculos mas não dor no peito especificamente Manuel Baus tomo citalopran ou prazolam e do arona forxiga o que faço? é difícil você está tomando muitos remédios que interferem na produção do esperma é difícil você tomar forxiga porque você já seja talvez esteja no início de um quadro de diabetes está tomando tantos remédios assim citalopran ou prazolam talvez seja para dormir para diminuir a ansiedade é difícil seu Manuel talvez a única forma que tenha para você conseguir ejacular de novo seja tentar substituir algum desses medicamentos utilizar alguma outra coisa porque eu só tenho tipo citalopran e o alprazolam que a gente sabe que prejudicam a quantidade do esperma produzido e às vezes se você não conseguir ficar sem fica difícil de você resolver esse problema Newborn boa noite doutor boa noite a todos Ludiron Dias doutor a libido da esposa é extremamente baixa suspeito que possa ver baixa de testosterona mulher também tem certo está grávida de oito meses estação caiu demais nossa frequência sexual é mas você tem que ter cuidado né pessoal mulher em idade fétil mulher em idade jovem geralmente não é falta de testosterona tá pessoal geralmente é um problema de ordem emocional alguma coisa assim da sua esposa talvez ela tenha que até pode fazer os exames hormonais mas geralmente não é por falta de testosterona gente geralmente algum remédio alguma coisa relacionada a própria gravidez que baixou a libido dela mas de qualquer forma é importante o senhor avaliar isso mas geralmente quando a mulher é muito jovem seu Ludiron não é por falta de testosterona a falta de libido Ilse Cristine boa noite boa noite a gente não sabe é minha amada esposa deve estar me assistindo em casa muito boa noite se Deus quiser daqui a pouquinho estaremos aí para jantar com a senhora minha esposa tem que estar em casa depois de uma certa hora da noite para quem não sabe Dona Ilse Cristine é minha amada esposa está em casa me esperando Maruno Trader eu já tomo toda a fila posso tomar maca peruana junto pode posso tomar maca peruana junto eu tenho ereção muito rápido é muito difícil conseguir terminar o ato sexual às vezes então talvez eu possa usar uma tadalafila junto com a paroxetina ou um outro remédio para ereção antes da relação sexual para o senhor conseguir melhorar a sua qualidade da ereção e conseguir melhorar também o controle da ejaculação ou algo assim mas seu gesto você tem que avaliar com o seu médico para entender o que está acontecendo Jaciel se o doutor tem o meu teste 280 qual seria a dosagem para tentar aumentar a testosterona primeiro tem que ver porque não sei qual é a sua idade se você é jovem se você é mais idoso então primeiro você tenta corrigir fatores que possam estar contribuindo para isso excesso de peso aumento da barriga estresse falta de sono para ver se a testosterona vai ou não subir então é um nível um pouco baixo mesmo mas você tem que tentar entender o que está acontecendo para depois ver se corrigindo certos fatores relacionados ao estilo de vida essa testosterona vai subir então às vezes perdendo um pouquinho de peso diminuindo a barriga sua testosterona já melhora bastante Rubão Cheso boa noite doutor Alok de Laran boa noite preservar evitar a ejaculação por vontade própria tanto em várias relações de masturbação para muito tempo traz algum efeito colateral no indivíduo não tem efeito colateral você simplesmente vai ficar talvez com o testículo um pouco doído mas algo assim mas não que vá prejudicar a ejaculação futuras ereções mais adiante boa noite doutor qual o remédio melhor para a candidíase geralmente antifúngico você pode usar um fluconazol você pode usar um cetoconazol você pode usar um boriconazol você pode tomar o fluconazol você pode utilizar essas pomadas com excelentes resultados então dá uma olhadinha ali no canal também Almeida Brambão que eu tenho alguns vídeos que eu falo a respeito da candidíase entre outros assuntos vamos ver aqui do pessoal do Instagram Renan doutor estou com reto genital recuente já fiz Arisvaldo Pedro Jucada de Vilena Silva Juiz tomoclomifeno de 25 Messia Oi doutor estou com doença muito difícil de acusar então tem que procurar o médico né seu Messia porque tem que ver o que realmente está acontecendo com o senhor eu acho que eu respondi todo mundo vamos ver aqui do pessoal do Facebook respondi aqui o pessoal todos eu acho que sim respondi aqui também hoje a gente aqui aqui no Facebook a gente não teve perguntas né deixa eu ver se tem mais alguém que perguntou Wagner Leal doutor seu atendimento via WhatsApp sim a gente atende via WhatsApp eu vou deixar de novo meu endereço www.doutorlucasgomes.com.br tá pessoal entra lá e no final da descrição de cada vídeo tem meu telefone tem contato aqui do consultório tem WhatsApp tem tudo certo genilson silva doutor o tumor falou que setina posso mudar para o setina até pode mas você tem que conversar com o médico que lhe deu esse tratamento Wagner Leal São Paulo Suzano Adriano da doutor de 56 anos estou com pouco esperma qual medicamento que tomo para aumentar não existe um medicamento né para aumentar isso existe você corrigir a causa que deu isso seja a falta de testosterona se é um diabetes descontrolado se é um medicamento que você está utilizando tem alguma coisa que fala da marca peruana mas são aumentos discretos e não fazem parte das recomendações das sociedades de urologia mundo afora né Gerson da CCB perdi minha mãe faz dois anos e tenho as minhas preocupações sobre dívidas estou desempregado situações afetam na hora do ato sexual com certeza seu Gerson tá se você não está com a mente legal se você não está com a mente descansada se você está preocupado estresse ansiedade é o que eu sempre falo a gente não combina com relação sexual a gente tem que a gente com certeza tem que pensar que a sua situação vai melhorar os problemas da sua vida vão se resolver e daí colocando a vida no lugar resolvendo suas dívidas você ficando bem com certeza parece que o senhor é jovem as ereções tendem a voltar ao normal certo? Evandro Mineiro doutor muito obrigado pelos esclasimentos eu te abençoo aqui de Fortaleza Luiz Carlos tem 64 anos 10 anos começou a dificuldade de ereção mesmo tomando tatalafila então se você está tomando tatalafila e tem dificuldade de ereção você tem que ver o que está acontecendo pode ser um problema relacionado a que piorou sua saúde você aumentou colesterol ter gliceríse ficou diabético aumentou muito de peso barriga tem que ver essa situação é de seu camargo porque eu não consigo ejacular mais de duas vezes nas minhas relações porque é difícil mesmo depois você consegue fazer isso quando é mais jovem quando tem lá seus 18 20 anos de idade mas depois que você tem uma certa idade quem consegue fazer isso realmente é quase que uma façanha é esperado que o período refratário entre o tempo que você esteja pronto para ter uma nova relação sexual aumente conforme você fique mais velho boa noite qual a quantidade de testosterona normal para quem tem 52 anos geralmente já tinha menos de 300 350 nanogramas por decilitro já é considerado um valor normal Gerson da CBB é muito estresse e ansiedade de vez em quando a quarta é na hora de dormir tenho 33 anos talvez é um remédio para a ansiedade que não interfira nas ereções tipo uma uma trazodona às vezes uma bupropiona possa lhe ajudar a melhorar desse lado deixar o senhor menos ansioso e melhorar a qualidade das suas ereções Johnny Gomes eu tenho asma então às vezes você toma remédio para asma remédios para asma que são usados para o bronco espasmo que também pode diminuir o esperma se você faz uso daquelas bombinhas você pode ter esse problema Trix boa noite doutor o que pode ser do no testículo se masturbar e o esperma saindo grossa geralmente não é nada geralmente você fica muito tempo excitado e o testículo acaba doendo às vezes a força da masturbação é muito excessiva então às vezes o esperma fica mais grosso porque se você se masturba muito frequentemente se você se masturba menos vezes o esperma tende a ser mais fluido tomo fenobarbital e topiramato semérgios afetam o ato sexual com certezas com certezas topiramato são anticonvulsivantes com os médicos utilizados para eu não sei se é para isso que o sua toma mas com certeza seu gesto esses dois medicamentos podem estar não estou dizendo que seja só isso mas com certeza podem estar prejudicando a qualidade do seu relacionamento inclusive das suas relações sexuais João Nildo Silva de Assis boa noite doutor tenho pouco esperma então tem que investigar o que está acontecendo seu Nildo para você conseguir entender a situação corrigir o problema que o senhor tem e a partir daí aumentar a quantidade de esperma seja trocando o medicamento que o senhor toma seja corrigindo às vezes o processo de diabetes seja melhorando a testosterona entre outras coisas então deixa eu ver se tem mais alguma pergunta eu acho que não então deixa eu ver aqui se o pessoal tem mais alguma coisa que acabou perguntando eu acredito que não então deixa eu ver se tem mais aqui do Instagram se o povo perguntou alguma coisa não aqui está tudo respondido então pessoal doutor consigo comprar para o que você tem essa receita não para o que você tem é somente com receita controlada aquela via branca e carbonada uma fica sempre na farmácia então pessoal agradeço demais a participação de todos agradeço por vocês ficarem aqui comigo em pleno sábado começamos aqui a live às seis e meia estamos aqui já quase oito e meia então obrigado demais pela participação de todos peço desculpas porque a gente não conseguiu fazer a live ontem por causa dos compromissos a gente tinha algumas consultas atrasadas algumas cirurgias então ficou um pouquinho apertado mas para nós cumprir o nosso compromisso semanal a gente transferiu aqui a nossa live para o sábado e de qualquer forma eu agradeço a participação de todos por vocês estarem aqui deixar de fazer as coisas às vezes deixar de assistir uma tv deixar de assistir um filme para poder ficar aqui com o doutor lucas não tenho palavras para agradecer por tudo isso que vocês fazem por mim pessoal agradeço de coração a participação de todos tenham abençoado final de semana fiquem com Deus agradeçam a tudo que eles fazem na sua vida lembre dele não só nos momentos difíceis mas lembra dele também das coisas boas da tua vida agradeço pela tua família pelo teu filho pelo teu trabalho reza agradece coloca ele na frente da tua vida que eu tenho certeza que todas as coisas boas vão acontecer contigo então Deus sempre ali na nossa frente tá pessoal então reza lembra dele todos os dias que eu tenho certeza que a tua vida vai de vento em pouco pessoal tenha um abençoado domingo fiquem na paz de Deus a gente se encontra na nossa semana a princípio se tudo der certo costuma dar se Deus quiser 8h15 nossa live semanal aqui no canal do Toque de Urologista no Facebook no Instagram também nossa live sempre nosso encontro semanal do assunto bem legal aí da área da logia agradeço a participação de todos tenha um abençoado final de semana a gente se encontra na próxima live então anota aí sexta-feira 8h15 da noite live com o Dr. Lucas aqui no nosso canal do YouTube Instagram e Facebook pessoal fiquem na paz de Deus a gente se vê na próxima semana tchau tchau